A chuva em si tornou-se um fator de medo. Medo. As pessoas têm medo da chuva. Chuva. Não sei se são só os portugueses, mas eu vejo a chuva e olho, não há uma única pessoa na rua. Desaparece tudo. Desaparecem. Há duas possibilidades, que é ou pensam que são feitas de açúcar, ou pensam que aquilo é ácido. Está a cair. Havia esse medo, não é? Ah, o que é que está a cair? Porque, por exemplo, há alterações climáticas, às vezes chove menos, as pessoas têm menos relação com a chuva, porque chove pouco, pouco. E depois há uma sensação de que a chuva é algo perigoso. Agora, hoje em dia, dá-se não dar chuva. À manhã vem tempestade alice. Está quase a chegar a tempestade alice. O que é que é tempestade alice? É muita chuva. Não é mais nada. É muita chuva. Não é um evento catastrófico na vida dos humanos. É chuva. Chuva, 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 e depois a tempestade alice vai-se embora. E o que é que foi a tempestade alice? Chuva. Vejam aí, no que quiserem, apanhar chuva não provoca constipação. Não provoca resfriado, como dizem os brasileiros. Não adoece as pessoas. Não é verdade. Nem o frio, não é? Nem o frio. Portanto, se pegar uma molha, chegar a casa com o quadro, assim, pronto, vou adoecer. É mentira.